E aí, meus amores! Tudo certo com vocês, gente linda? E o vídeo hoje, meus amores, eu resolvi trazer pra vocês... Adivinha? Adivinhou? Errou! Eu vim trazer pra vocês meus acessórios favoritos! Vou mostrar todos que eu tenho e que eu gosto. Gente, eu resolvi trazer esse vídeo porque eu acho que quando a gente coloca um acessório, o look completamente muda total, gente. O acessório tem esse poder extraordinário. Eu acho muito bacana nisso, por isso que eu amo acessório. Eu acho que muda muito. Olha isso, gente! Apaixonada! Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra vocês me seguirem no Instagram, que é arroba feminino underline vida. Tô postando vários stories pra vocês, vários vídeos pra vocês bacana, topzera da galáxia de make, sabe aqueles vídeos? Tô esperando vocês lá, tá? Enfim, vou mostrar tudo pra vocês, mas chega de blá 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 e roda a vinheta! Vamos lá, meus amores! Eu vou começar com esse colar que eu estou usando, que é cheio de coraçãozinho. Vou chegar bem perto, ó. Cheio de coraçãozinho. E eu acho ele muito lindo, gente. Eu amo ele. E venho com esse brinquinho maravilhoso. E ele é biju. Comprei lá na 25 e eu amo. Gente, ele é muito fofo e eu gosto muito desse tipo de colar. Eu acho muito bacana. Eu acho que, ó, muda. Eu tô com uma camiseta e parece que eu tô bem, sabe, bem vestida. Mas não tô. Tô com a camiseta. Vai entender, né? Ele tem o poder de mudar completamente o look. Vamos lá. O meu próximo colar que eu tenho é esse aqui. Eu vou colocar por cima pra vocês verem. Ó. Que ele só coloca... Olha que lindo, gente. Eu acho muito lindo esse colar, que é um preto com dourado. E ele é de pano, assim, sabe? E ele é muito bonito. Olha como fica. Eu tenho ele dessa cor preta e eu tenho ele na cor prata. Que também é mega bonito, olha. E eu acho também lindo, gente. Ele dá um up total. E, olha, super amo ele também. Ai. E o próximo que eu tenho, que é biju também. Gente, eu compro biju. Eu super gosto. Que é esse aqui que tá escrito... Cadê? Pai Nosso. Olha que lindo. Eu amo ele. Eu acho que dá... Sabe? É algo simples que eu gosto bastante. Tenho também... Ai, eu amo esse. Que é a árvore. Ai, meu coração não aguenta. Olha que lindo. Amo. Olha como fica, gente. Que chique. Gosto bastante. Acho que a maioria do povo tem, gente. É sério. E tenho também a fé. É dois em um. Calma aí. Não dá pra vocês verem. Mas, ó. É dois em um. Fica bem bonitinho. Ó. Fé. Não fica em cima e um embaixo. E eu gosto muito. De verdade. Acho muito lindo. Eu resolvi mostrar meus acessórios, gente. Pra inspirar vocês. E comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês estão gostando. Já comenta aí. Que eu vou adorar saber. E eu tenho isso aqui de música. É desse lado aqui. Eu amo música, gente. Quando eu tô assim, pra baixo. Deixa eu falar com a música aí. Já fico toda animadinha. Ai. E tenho esse aqui. Que é uma prata. Olha que lindo. Que ele só coloca aqui. E. Eu gosto muito também. Vocês gostam desse tipo de colar? Eu tenho essa choker. Choker. Opa. Eu caí na aqui. Que ela é assim. E ela é com brilhinho, sabe? Coloca assim. E fica com brilhinho. Não sei se dá pra ver. E eu tô gordinha. Mas é com brilhinho. Olha aqui. Que lindo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ele tem strass. Ele é muito bonito. Real. Tenho também esse. Sério. Que eu amo ele. Eu amo ele. Que ele também é um choker. É choker. Choker. Ou é choker. Não sei falar direito. Mas ele fica bem grudado no pescoço. E fica muito bonito. Eu acho maravilhoso. Tenho também esse. Que eu amo também. Ó. Fica assim no pescoço. É sério, gente. Esse aqui é pra tombar a sociedade. Super amo esse. Sério. É muito bonito. E tenho esse aqui. Que ele... Nossa. Eu só usei uma vez no vídeo. Esse aqui. Eu não curto... Ai. Eu não curto muito. Acho que eu só usei uma vez. Agora vocês me perguntam por que. Eu não sei. Mas ele é muito bonito. Ó. Como fica no pescoço. Muito bonito mesmo. É sério. Olha a diferença. Que isso. Combinou com a camiseta. Camiseta. Chocando tudo. E parando o mundo. Tombando a sociedade. Olha esse aqui branco. Olha que lindo. Olha isso, gente. Choca tudo. Para o mundo. Para a sociedade. Só dá você. E voltando. Dá licença. Ai. Aqui eu tô usando no momento. Que eu tô usando muito. Que eu amo muito. É essa aqui da Barbie. Sério. Essa... Isso aqui é prata mesmo. Tá? Minha filha. Ó. Ela é muito linda. Eu amo esse colar da Barbie. Eu amo a Barbie. Eu amo a Barbie, gente. E quando eu coloco esse colar. Eu me sinto muito bem. Eu uso bastante. É o que eu tô usando mais no momento. Juro. Ai. Vocês querem ver a Shockers? Vocês querem? Tá bom. Então, bate aqui. Vamos lá. Eu tô no vídeo já mostrando a minha Shockers. É Shockers ou Shockers? Não tem. Mas, enfim. Não vou ficar repetindo não. Para não passar vergonha. Que vocês vão ficar rindo da minha cara. Vamos lá. Eu tenho esse aqui. Que ele é muito lindo. Eu posso colocar assim no pescoço. E amarrar. Posso fazer do jeito que eu quiser. Ó. Amo. Acho muito lindo. E tenho esse aqui. Que é a mesma coisa, ó. Só que esse aqui tem essas bolinhas aqui. Mas é mega bonito. Eu tenho um vídeo mostrando todos os meus colares assim. Mas, ó. Então, se você é nova. Para tudo. E se inscreva no canal. Porque vai ajudar aqui muito a amiguinha. E dá um like. Que é muito importante pra várias pessoas ver esse vídeo. E tenho essa que é lindo. Fica muito lindo no pescoço. Juro. Tenho essa aqui também. Que tá escrito vida. Não sei se dá pra vocês verem. Tá escrito vida. Fica muito lindo. Tenho esse. Que é o último. É o último. Ó. Olha que lindo que fica. É sério, gente. Esse aqui é pra tombar tudo, ó. É sério. É muito lindo. E eu já fiz uma bagunça aqui. Eu vou mostrar pra vocês alguma pulseira. Algumas pulseiras que eu tenho. Calma aí. Espera, amiga. Baixa aqui que eu já volto. Meus amores. Eu voltei. Peguei algumas pulseiras. Que eu estou amando. Que eu gosto bastante. E vou mostrar pra vocês. Vou começar por essa aqui. Que ela é de... Dessas bolinhas. Olha que linda que fica no braço. Eu gosto muito. Que eu tô andando... Toda. Gosto muito dela. Tenho essas duas aqui, ó. Aqui uma é de strass. As duas são de strass. Porém, uma é furtar cor. E a outra é só de uma cor só. E eu gosto muito de juntar as duas, ó. Que fica assim. Gente, é muito linda. Olha isso aqui. Oi. Tudo bem? Amo muito. Sério. Gosto. Gosto bastante. Tem essa também que é de strass. Que eu acho muito bonita. Ó. Ela fica bem grudadinha no braço, ó. Eu acho muito bacana. Ó. Com os meus anéis. Dá, ó. Uma sintonia. Eles dois conversam muito bem, ó. O anel e a pulseira. Dá um charme total também no look. Gente, é muito bom. Esses acessórios que realmente dá... Dá um tchan no look mesmo. Não tô brincando, não. Tenho esse também. Aqui, ó. Ele é assim atrás, ó. Aí você coloca aqui no braço. Olha que lindo. Também conversa com meus anéis. Olha isso. Super bonito. Pra noite também piorou, gente. Fica maravilhoso porque brilha total. Chama muito a atenção. Tem esse também que é de... Ó. Vocês estão percebendo que eu amo, né? Strass. Amo. De verdade. Ele também conversa. É quase a mesma coisa que o outro, ó. Com meus anéis. Deixa o look mais... Sabe? Mais bonito. Eu super gostei, né? Super gosto. Tem também... Essa aqui que eu uso pra... Gente, essa aqui eu uso pra... Pôr no cabelo também. No meu cocó, sabe? Quando amarra pra ir pro trabalho. Eu super uso também. E também... Dá pra usar como pulseira. Dá, não. É pra usar como pulseira. E olha que bonito. Tá cheio de cabelo que eu uso no cocó mesmo. Mas olha isso. Colorido. Deixa eu ver se dá pra arrumar. Pra vocês verem. Ó. Super colorido. Combinou com o look. Deu um tchan no look. É... Deixou mais você colorida. E chama muita atenção. Você tá conversando. Balançando o braço. Olha que lindo. É lindo demais. É sério. E esse aqui... Ele é novo, gente. Mas eu já tô gostando tanto dele. É sério. Porque, ó... Você quer chamar atenção? Usa isso aqui, meu amor. Olha que lindo. Gente, é sério. Olha que lindo isso aqui. É muito lindo, gente. É muito lindo mesmo. E ele, ó... E eu borrando no batom. Ó. Estou com ele. Com o meu anel. Super conversa. A única coisa que eu não gosto é porque ele balança, ó. Assim faz esse barulho, sabe? Balançar, ok. Mas é um negócio que faz barulho. Não era pra fazer esse barulho. Aí se tá passando, já chama a atenção de todo mundo. Se você gosta de chamar atenção, qual é isso? Porque já se chama mesmo, ó. Tô aqui, cheguei. É tipo isso mesmo. Deixa eu mostrar. E esse aqui eu nem vou colocar porque é muito complicado pra colocar. Mas ele é um dourado e ele é muito bonitinho. Fica muito bonito no braço, ó. Olha que fofo. Super gosto. E por último, meu xodó. É óbvio que ele é falso, né, gente? Não vai ser aquele original. Mas ele tem um significado muito grande pra mim, que é a internet. Esse é a pulseira da internet pra mim. Vou mostrar pra vocês tudo direitinho. Vou explicar. Vamos lá. Aqui no meu, ó, tem uma estrelinha que eu acho muito fofa. Aí tem aqui escrito abençoada. E o próximo é whatsapp, que eu uso bastante. Facebook. E aqui é o instagram, que eu amo. Tá de cabeça pra baixo. Mas enfim, é o instagram, que eu amo muito. E aqui é um docinho. Isso aqui é pra separar, sabe? Pra não soltar, na verdade. E eu gosto muito porque tem o significado... Eu nem uso tanto. Eu gosto de guardar pra lembrar o significado que eu amo a internet. E tem tudo aqui, me lembrando sempre, esfregando a minha cara, que eu amo. É sério. Então, meus amores, foi isso. Acho que eu mostrei tudo pra vocês. Ah! Vocês querem que eu gravo mostrando meus brincos? Ou eu mostro agora pra vocês? Eu acho que eu vou mostrar aí no próximo vídeo. Mas comenta aqui bastante se vocês querem que eu mostre todos os meus brincos em detalhe. Tudo. Eu amo assistir esse tipo de vídeo assim, por isso que eu vim aqui gravar pra vocês. Então, não se esqueça. Se vocês quiserem mais tipos de vídeo assim, comentem embaixo que eu vou saber que vocês querem, tá bom? Mas antes de acabar o vídeo, eu quero muito falar pra vocês. Me seguir nas redes sociais pra gente ficar mais ligadinha. Que uma delas é o Instagram, que eu tô lá 100%, 24 horas lá, postando fotos pra vocês. Postando stories do meu dia a dia. E eu deixo tudo lá em primeira mão. Tudo que vocês não sabem aqui, vocês estão sabendo lá em primeira mão. Que é arroba feminina dayline vida. Eu quero cada um de vocês me seguindo pra gente ficar ligadinha. E gente, não se esqueça de se inscrever no canal, porque estamos crescendo cada dia a mais. E um big beijo no coração de cada um de vocês. Não se esqueça do like. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.